Aperte o um, aperte o três e confirma. Lúdio Prefeito desse. Pesquisa confirma a virada de Lúdio em Cuiabá. Na pesquisa mais recente para prefeito de Cuiabá, o Instituto Persente traz Lúdio em primeiro lugar. Lúdio tem cinquenta e três vírgula dois por cento dos votos válidos. Quase sete pontos à frente do outro candidato. É a virada em Cuiabá. Lúdio em primeiro lugar na corrida para a Prefeitura. Pesquisa feita entre os dias dezenove e vinte e um de outubro. Já virou! Já virou! Lúdio! No debate da TV Vila Real, Lúdio mostrou que é de longe o mais preparado. O candidato teve dois minutos para responder uma pergunta simples. Enrolou, 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 chutou e não respondeu. O projeto de lei orçamentária que está na Câmara prevê uma receita e despesa de cinco bilhões e quatrocentos milhões de reais. E investimentos da ordem de setecentos e setenta milhões de reais. São informações básicas que nós, como candidatos, devemos ter. Por isso a importância da necessidade de uma parceria forte com o governo federal, para que a gente apresente os projetos, elabore projetos técnicos de qualidade, com uma equipe técnica de qualidade e busque os recursos para realizar os investimentos em Cuiabá. O meu secretariado será um secretariado cem por cento novo. Eu sou o candidato da mudança verdadeira, segura, equilibrada, para realizar um governo de união para a nossa população. Aperte o um, aperte o três e confirma. Lúdio Prefeito 13. Eu sou Rafaela Fávaro, a vice do Lúdio. Sou jornalista, empresária, casada e hoje eu quero convocar você, que é esposa, mãe, filha, irmã. Você é mulher que quer ser respeitada e que quer viver numa cidade mais digna, mais decente. Uma cidade com mais segurança e com saúde de qualidade de verdade. Vem junto com a gente nessa caminhada. E é isso que nós vamos fazer juntas. Meu nome é Maria Tereza, sou servidora pública concursada há 10 anos, mãe da Maria Rosa do Caetano e esposa do Lúdio. Hoje nós estamos aqui para apresentar os compromissos do Lúdio e da Rafaela. Nós vamos reabrir as policlínicas do Cochipó, do Planalto, do CPA1, ampliar a policlínica do Pedra 90 e construir duas novinhas, uma na região do Osmar Cabral e outra na região oeste. Exames e especialistas perto de você. Lúdio vai construir o Hospital Infantil e Maternidade de Cuiabá. Vai acelerar a construção da Casa da Mulher Brasileira em parceria com o Ministério das Mulheres. Lúdio vai fortalecer a Secretaria Municipal de Política para Mulheres. Ampliar as casas de abrigo para mulheres vítimas de violência. Fortalecer o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. É um direito das mulheres gestantes terem acesso ao pré-natal. Com o Lúdio Prefeito, esse acesso será garantido. E atendimento psicológico para as mulheres que precisarem durante a gestação. Nós vamos aumentar para 312 as equipes de saúde da família. Vou também acabar com as filas para exames, consultas e cirurgias. Quando você for ao posto de saúde, vai sair de lá com os exames marcados e o retorno garantido. Sem burocracia e sofrimento. O Lúdio e a Rafaela vão criar a Guarda Municipal Cidadã, formada por 50% de mulheres, com concurso público. Cuiabá precisa de 4 mil novas vagas em creches. Vamos resolver isso no primeiro ano de governo, por meio de parcerias com igrejas e entidades. Garantindo de imediato 200 salas de aula confortáveis e seguras. Dando tranquilidade para pais e mães trabalhadoras. Aperte o 1, aperte o 3 e confirma. Lúdio Prefeito 13. Contará, Lúdio, com todo o meu apoio, com todo o apoio do Ministério da Educação, para que a gente possa fazer as grandes ações e investimentos que as crianças e jovens de Cuiabá precisam e merecem. Crestes, escola de tempo integral, as salas de multifuncionais para crianças com deficiência. Portanto, pode contar com todo o nosso apoio. Conte comigo. Maravilha. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Aperte o 1, aperte o 3. Aperte o 3 e o Mestre da Cuiabá. É o Mestre da Cuiabá.